Na etapa de Cascavel, Gabriel Casagrande entrou em um seleto grupo da Stock Car, o dos pilotos que subiram ao pódio duas vezes na mesma rodada dupla. Desde que o formato foi adotado em 2014, foram disputadas 66 rodadas duplas, com a inversão do grid dos 10 primeiros colocados para a segunda corrida. Isso faz com que três pilotos mais bem colocados larguem sempre a partir do oitavo lugar na corrida complementar, o que torna a busca pelo segundo pódio do dia ainda mais difícil. Casagrande foi apenas o oitavo piloto a conseguir essa façanha. O primeiro foi outro paranaense, Júlio Campos, em 2015, com dois terceiros lugares no Veloparque. Naquele mesmo ano, Valdeno Brito foi além. Em Cascavel, o Paraibano venceu a corrida 1 e foi o segundo colocado na corrida 2, atingindo uma pontuação recorde na época. Na pista de Goiânia, outros dois pilotos também fizeram a festa com pódios duplos, Max Wilson, em 2017, e Felipe Fraga, em 2018. Mas alguns pilotos gostaram tanto da experiência que repetiram a dose. Caso de Ricardo Maurício, que chegou ao pódio duas vezes numa mesma etapa em 2015, em Curitiba e em 2019, no Veloparque. Feito o que foi igualado recentemente por Rubens Barrichello. Depois do pódio duplo em Londrina, em 2017, Rubinho tornou a levantar dois troféus no mesmo dia em junho de 2021, no Velocitar. E com direito a uma pole, uma vitória e um segundo lugar, estabelecendo um novo recorde de pontos numa mesma etapa, 52. Só que quando o assunto é levantar troféus, tem sido difícil competir com Daniel Serra nos últimos anos. Em 2018 e 2019, temporadas que foi campeão da Stock Car, Serrinha faturou pódios duplos em quatro oportunidades. Uma em Londrina, uma em Goiânia e duas no Velocitar. E está chegando mais uma rodada dupla. E aí, quem vai ser o próximo piloto a entrar nesse clube? Candidatos não faltam! E aí, quem vai ser o próximo piloto a entrar no Runningal! E aí, quem vai ser o próximo piloto a entrar pelo